13 médicos cubanos atuavam em 12 distritos de Porto Velho Com a saída deles, 8 profissionais brasileiros já apresentaram para substituir mas ainda não estão trabalhando nas regiões onde foram lotados O coordenador de saúde da família disse que eles estão sendo treinados na Secretaria Municipal de Saúde Eles estão se apresentando essa semana e eles estão todos aqui na Secretaria Municipal de Saúde passando por uma capacitação e treinamento dos sistemas que eles irão utilizar lá nas suas unidades A saída dos médicos cubanos aqui de Porto Velho aconteceu de forma gradativa Eles passaram a deixar as unidades de lotação O problema maior é para o atendimento aos ribeirinhos e moradores de áreas rurais que precisam aguardar a lotação dos médicos Mas segundo o Igor, os profissionais ainda estão dentro do prazo para se apresentarem Essa substituição já foi feita praticamente em toque emergencial Estão ficando menos de uma semana sem atendimento nessas áreas que irão ser substituídos A partir de agora, mais provavelmente segunda-feira esses médicos que já estão aqui na Secretaria já estarão em suas unidades trabalhando normalmente Quanto aos demais profissionais O restante dos médicos brasileiros que estão faltando os 5 eles têm o prazo até o dia 14 para se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde conforme a edital previsto pelo Ministério da Saúde E aí E aí E aí E aí E aí